Vem, menina, vem que hoje é teu de ato Senta com a buceta por cima da minha piquentão DJ Tzinho é o trem bala e o moleque tá demais E quando o Tzinho brota o movimento, ela faz Perereca pra frente, perereca pra trás DJ Tzinho é o trem bala e o moleque tá demais Fora os perereca suaram quando o DJ Tzinho solta essa no baile, senorose Tenta, 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 cabuceta Tenta, 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 cabuceta Tenta, 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 cabuceta Tenta, 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 cabuceta Ela prende a ponta da piroca, ela solta a ponta da piroca Ela prende a ponta da piroca Que isso, amor? Ela prende a ponta da piroca, ela solta a ponta da piroca Ela prende a ponta da piroca Que isso, amor? Perereca pra frente Perereca pra trás Gente intensa É trem, baila, é o moleque tá demais Perereca pra frente Perereca pra trás Gente intensa É trem, baila, é o moleque tá demais Tenta, 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 caboceta Tenta, 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 caboceta Caralho, eu nem sabia que o Rick TDA tava tão famoso assim Vem, menina, vem que hoje é TDA Senta com a buceita por cima da minha piquentão DJ Tzinho é o trem bala e o moleque tá demais E quando o Tzinho brota o movimento ela faz Perereca pra frente, perereca pra trás DJ Tzinho é o trem bala e o moleque tá demais Fora os perreca soaram quando o DJ Tzinho solta essa no baile, senorose Tenta, 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 cabuceita 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 Aprende a ponta da piroca, ela solta a ponta da piroca Ela aprende a ponta da piroca É trem baila e o moleque tá demais Gereca pra frente, pereca pra trás É trem baila e o moleque tá demais Tenta, 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 tenta cá buceira A CIDADE NO BRASIL